And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Fala galera, Tipe Gamers na área, eu sou o Luiz Sou aqui para a cult da nossa série do Resident Evil 2, da campanha do Jake e da Sherry Eu consegui convencer o Excelência, na verdade eu subornei ele para gravar hoje Ele não queria muito conversar nessa série, mas eu consegui convencer ele Ele está aqui com muita má vontade, mas está aqui, fala aí Fala pessoal, beleza? Bora, mano Para de falar, mano Ah, deixa eu falar, mano, eu falo mal Ai, eita Mano, isso aqui é easter egg do Resident Evil 7 Ah, claro Ah, claro Claro que é isso Tô falando que é, mano, tem um ali que é bruto, ó Então é easter egg, mano Caralho Cala a boca, cara Ah, não tô pensando antes, talvez o cara tá falando Nem eu, o cara não para de falar Nossa, achei uma ponta de habilidade, dois mil, cê é louco Isso aqui é uma organização chamada Neo Umbrella 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 A outra easter egg Caralho Eles querem estudar os antibióticos em seu sangue E eles não querem se você está morto ou vivo Caralho, eu tirei gol Caralho Não pega aqui, cavale Meu Deus É tudo americano Thomas Let's go, boy. Are you Chris? My sister's told me all about you. Chris, the man is a wanted insurgent. Yes, he's a mercenary, but right now he's under the protection of the US government. He's no threat to the PSAA. Unless someone pays me to be. What did you just say? What? Nothing. HQ to Alpha team. Reinforcements are unable to land due to anti-aircraft artillery. Hang them out. Alpha team copy. What? We're picking up a large bogey on radar. It's heading right for you. Caraca. Eita porra. Como assim, mano? Mano, esses caras estão do mal, hein? Ué? Como é que virou aquele jogo lá? Titan soco? O que é que... O que é que... Caraca. Mas... Agora você precisa de uma estrada. Talcão aqui. Olha que boquinha gostosa. É, mano. Olha. Nossa. Tem uma lombriga aí na barriga. Que porra é essa? Vou fazer o que agora? Dano? Dá um tiro na... Tinho de elefante nele. A Tiana solitária nele. A Tiana solitária nele, na barriga. É, eu fui embora sem a luz. Eu subi aqui. Eu subi aqui. Pegando item. Nossa, mas tá muito alto essa porra, essa louca. Eita porra, o cara me deu um puta tiro. Tá aqui, amor. Vai amor, levanta. Não se preocupe com mim. Eu caio com o tiro dele. Eu não tenho nem munição dela. Eu peguei um monte. Ai! 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 Estranho, ai! Os Estados Unidos e os Estados Unidos e os Estados Unidos refugees, estão duelos? Nossa, caçona, caraca. Não estou entendendo mais porra nenhuma. Morre aí, tio. Vai, atira, atira, atira. Você morreu aí? Aqui está cheio de zumbis, velho. Puxa merda. Mata ele aí, cara. Morreu, morreu. Ó, cheio de munição aqui. O que é que você está mexendo aí? Tem um cara mexendo aqui, não sei no que. Que tal mesmo. Parece que você está armando uma bolsa, velho. Não para de vir zumbi, cara. Porra. Vem aqui pra fora, aqui pra fora não tem ninguém. Você está armando uma bolsa aí até daí, já, velho. Onde você foi pra ir? Só pular ali, ó, que você não consegue pular, né? Não, tem que ir a pé mesmo. Nossa, que zoado. Ó, munição aqui. Aonde? Aqui, onde eu estou. Só preciso um pouco mais de tempo. Acho que tem que defender aquele cara lá, sei lá. Ah, eu estou aqui com ele. A gente, você pula que nem um macaco também, velho. Pronto. O cara aqui conseguiu. Eita, porra, vai explodir, mano. Ai, volta, volta, volta. E agora? Ah, que bombinha de nada. Que bosta. Próximo, vamos pro próximo, vamos pro próximo. Eu tenho que ir a pé porque eu não pulo, hein, macaco? Vamos lá. Ah, aqui embaixo eu não pulo também não. O cara deixou uma baita joia aqui, o monstrão lá. Olha. Sério? É, velho. Deixa eu pegar uma arma normal, que eu cansei de gastar a minha de elefante aqui, velho. Ah, eu nem tenho munição dessa bosta. Eu sou do lado. Eu tenho, mano. Então, mato os caras, mano. Ei, os caras foram embora, deixaram a gente aqui. Aqui, ó. Ó, é lá em cima, hein. Ô, me dá essa arma aí, cara. Eu vou fazer o seguinte aqui, velho. Vamos matar esse campeão aqui. Boa, mano. Eu sou muito violento nesse jogo, mano. Vou pegar com a munição. Diferente no Resident Evil 7, que eu sou uma menininha, mano. Não é. Pera aí, mano, eu vou... Ah, não dá lá. Vira aí, mano. Aqui tá de boa, tem ninguém aqui, não. Vai levar um tempo. Vê se você pode me comprar um pouco de tempo. Só me pedir um pouco de tempo. Ah, a torreta ali, ó. O ativo continuando. Egoísta, mano. Pô, tô te salvando. O cara de torreta ali atingindo em nós, ó. O que eu percebi é que esses soldadinhos mutantes aqui, eles são muito fracotinhos. É um chute e morre. Sim, são bem bosta. Os do Leon lá, não, velho. É um rolê a matar os bichos. Sim, não. Pra você que tá matando os caras, não. Não. Ó, tá quase armado. Ah, não consigo pular aqui, não. Que bosta. Olha aí, ó. Morre. Morre. Caralho. O negócio aqui é no cotovelo, mano. Tava vivo, tá? Só pra onde tá. Não deixa, mano. Mano, esse cara é mó lerdão, velho. Tem monstrão aqui? Não, né? Não, né? Não. Uds, tem munição lá embaixo, velho. Como assim? Lá no chão. É, eu matei um cara ali. Porra, ele nem me avisou de boa, então. Ah, tem mais cara aqui, ó. Nossa, dá essa arma aqui, cara. É, cara tá com uma sniper bolada. Para, fica pedindo as armas dos caras, velho. Porra, tem uma pistola e um mata crocodilo só. Mata leão, mano. É boa essa arma. Interessante, cara. É boa. Tem munição, é boa. As escadas estão setas, todos saem! Ah, vou ficar aqui mesmo, esses bombinhos de festa junina, que maluco, hein? Passei, mano, sai louco. Eita! Passei! Esse foi forte, viado. O cara afaiou, mano. Eita! O cara me derrubou da escada, mano. Vai! O que é o que perdemos? Os dois de arroz? O que é esse, hein? Ele bateu aqui também, ontem aqui, velho. Alba, prepare para engajar. Descendo a escada, o cara me empurrou. É, os cara mó grosso, mano. Você é louco. Oh, só vem habilidade, não vem munição. Cadê a munição que estava aqui no chão? Sei lá, eita porra. Você subir na torreta ali em cima, será que não rola, não? Não sei. A gente não pode perder tempo, se perder tempo, perde a missão, né? É, se perder tempo, não é. Ah, mas eu tô com pistola, mano. Ai, caralho. Vamos acertar o bicho, desce aí. Não, 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 desce não, foi mal. Tem que entrar aqui, tem que entrar aqui, tem que entrar aqui, não. Não, aonde tem que ir, mano? Atirar nele. Ah, mas não tá fazendo nada, nem cosquinha tá fazendo ele. Cosquinha atirar nele, claro que não, mano. Ué? Faz como, então? Tem que esperar ele cair e atirar na minhoquinha dele. Não, mas pra cair precisa atirar nele, né? Ó, tô levando ele pra uma armadilha aqui. Não sei qual é ainda, mas... Ai, meu Deus, ele tá correndo. Eu tô vendo você aqui. Ah, eu consigo subir aqui na escada, velho. Então, mete bala nele. Vamos ver, se você conseguir derrubar ele, eu acho que eu meto bala nele. Ah, eu tô preso. É, pensei que dá pra tirar nele ali, mas não vai dar não. Ai, meu Deus, ele tá aqui na minha... Eu vou passar no meio da pedra dele. Ai, não, não me chuta. Colocar uma bombinha aqui, velho. Mano, eu vou ter que jogar uma bomba nele pra mim, velho. Colocar uma bomba ali, ó. Nossa, ele cagou pra ver a bomba. Então, acho que tem que ser alguma coisa mais forte pra derrubar ele. Não pode ter que ser coisa, não. Olha, eu tenho uma granadinha aqui. Ele tá nem aí pra mim, velho. Eu tô mirando nele, deu um tiro e ele não tá nem aí pra mim. Eu vou subir lá onde eu estava, velho. Tem uma torreta lá em cima, eu acho. Ele tá vindo pra mim. Morreu? Ai, que morreu, o quê? Nossa, ele aqui. Como é que tem que ter... Ai, como é que... Cadê os caras, nosso amigo, velho? Fugiram. Mano, eles fugiram, velho. Deve ter algum lugar que a gente não tá vendo. Serial. Sobe aqui, mano. Eu tô aqui em cima, ó. Em cima aonde? Aí, ó. Tem um cara de sniper aqui. Tô, tô vendo, tô vendo. Nossa, tomei um tiro de sniper na cabeça. E aí, amigão? Só cai. Toma. Ah, eu consigo descer aqui, ó. Eu estou colocando charges nas armas anti-aérea. Agora eu vou atender um tempo. Vê se você puder me comprar um pouco de tempo. Eu só preciso um pouco mais de tempo. Ai, tá com sniper. Vai com sniper aí, mano. Tem de cara com o monstro. Subi aqui nesse cara, tem de cara com o monstro. Ah, eu vou atirar o peru dele aqui. Ai, mano. Tem vários caras de sniper, mano. Esse cara vai pegar sniper desses caras aí. O monstro tá aqui ou não? Deve estar aqui comigo. Ai, eu jogou um caminhão em mim. Morre. Morre. Estou chamando a tensão dele aqui, velho. Mano. Eu preciso matar um sniper ali, enchendo o saco, velho. Debala. Pegue o mar, tá com explodido, ó. Vou meter bala no negócio dele, hein, velho. Ele tá do outro lado ali, não tá? Tá, tá aqui comigo. Errou! Caralho, velho. Estou dando um rolê com o monstro aqui, velho. É um bichinho de acimação, o monstro. Ah, os caras estão ali, mano. Toma a galera, isso. Matou. Ah, tá quase, tá quase. Pronto, foi. Foi não. Foi. Aí, foi. É que eu tava no andar oposto de vocês. Ah, tá. Estava naquele anterior que a gente tava, tá ligado? Sim. Boa, explodiu a parada, velho. Ah, resubiu por aqui, mano. 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 Ah, tá do bolo aqui, velho. Cadê você? Ok. Cheguei. Cheguei. Sniper, ó. Vou derrubar ele lá. Ah, tá pronto, velho. Alpha, isso é Echo. O monstro, o monstro, o monstro. Os dispositivos estão diretamente atingidos aos órgãos que estão se mantendo a vida. Eu não sei como. Vamos lá. Vamos lá. E agora? Tira, 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 tira. Nada, não. Benefite, velho. Tem apenas bala de benefício na cabeça dele, velho. Uma boa bala. Na cara, na cara. Tem que tirar na cara dele. E agora? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tomou tiro de sniper, mano. O bico. O que a gente faz com esse porra agora, mano? É não. Eu tô zero de munição, vai. Qualquer zero munição. Zero. Tem tiro na cara dele. Pronto. Olha. Tem que tirar na cara dele agora. Tem que tirar na cara dele agora. Mas tem no bala na cara dele. Mas tá foda. Tomando um bala de sniper. Ah, eu vou embora, velho. Fugiu. Fugiu pra onde, mano? Aqui no bueiro. Tem munição aqui. Ai! Bateu bem na hora, mano. Eu tô aqui no subterrâneo, mano. Como é que é que tem no subterrâneo? Eu não consigo. Tem uma... Tem uma escada. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ah, os caras que se foda aí, gente. Pois é. Tá meio morrendo aí também. Tô, mano. Ah, azar. Cheio de zumbi aqui. Eles não tão me vendo, parece? É, então, velho. Tô meio idiota. A campanha é meio estranha, né, velho? Tô pegando uns itens aqui, peraí. Não, pera sim. Oh, dá pra subir aqui agora de volta. Não sei se é o mesmo lugar ou não. Tem várias escadas, ó. Eu subi uma escada aqui, ó, velho. Tem uns carinhas aqui também embaixo, velho. Feitão. Eles tão caindo aqui pra baixo também. Não sei o que foi. A gente tem que matar o monstro, velho. Subi aqui. Aí, ó. Tirei na cara dele. Eu subi num prédio lá. Então, mete bala nele agora. Tô com você aqui. Mas não tem munição, velho. Acabou de novo a munição. Caraca, o munição escassa esse jogo. Eu subi na sua campanha. Tirei na cara, na cara. Tô tirando. Nossa. Caraca, morri quase muito. Vocês bostos também não atiram. Ah, tem uma torreta aqui. Ah, moleque. Pega essa torreta. Por que vocês vão pegar a torreta? Peguei a torreta. Já era. Agora vai, mano. Porra. Perdeu o bala. Vai, recarrega. Ah, cala a boca aí. Uma zumbia da vida dizendo que eu vou morrer aqui. Vai morrer o caralho. Morre você aí, mano. Olha, tem que tirar em algum lugar quando ele cai. Que eu não me liguei com a velha ainda. Ah, recarrega, recarrega. Essa campanha tá muito estranha, velho. Foi. Já começa um tiroteio. Me explica a porra. A gente não ficou pesando. Tô vendo uns caras medendo bala nele aqui, mas... Ah, eu também tô. Tem uma bomba comigo aqui, cara. Eu não tenho nem onde colocar isso aqui. Tô caro a lugar dele, que eu tirou o único que ele jogou ainda. Agora, por ele que caia a parada, velho. Eu acho que é esse troço aí que tá no meio dele aí, ó. Ah, tá dando dano nele. Ele tá caindo com o tiro na cara, ó. Na cara dele, ele vai cair, ó. Será que ele vai colocar uma bomba perto dele, explodida aí? Pode ser, velho, porque... Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Ó, tá tendo exatamente na paradinha em cima dele, ali, ó. Eu vou tentar ir lá, né? Não sei lá, não tô entendendo mais nada, velho. Sai daqui! Uma zumbizada chata. Na mão dele também, não. Deixa eu ver uma coisa aqui. O dadinho desceu comigo aqui. Ah, aqui, ó. O quê? Eu subi em cima dele, ó. Subi em cima dele. Torrendo pela parada dele agora. Tá bom. Ah, massa, massa. Vou lá. Vou lá. Isso, agora é só mandar bala. Tem a torreta que tá aí em cima ainda? Tô naquele lugar que entra no... Ah lá, vai cair. Ou lá. Tô aqui atrás de você. Tá com a vida meio merda, hein, velho. Tô mal. Ae, o troco virou um cocô gigante ali. Boa. O Lord. Ae, o outro foi ignorante, parece ser eu e você. Sim, mas há algo que eu preciso correr por você. O Sr. Mueller está solicitando compensação por sua cooperação. 50 milion dólares. Sim. Sim, eu entendo. Eu vou deixar ele saber. Então, você tem um negócio? Sim, nós temos um negócio. Ah, isso foi fácil. Oh. Por favor, o cara que você está todo chumando com lá. Você quer dizer Chris? É o que é ele. O que é ele? O que é ele? O que foi ele? Meu sangue está saindo com algo ruim. Aqui ele vem! Bom, galera, então é isso aí, nós vamos ficando por aqui. No próximo episódio a gente continua falando tchau aí ativo. Valeu, galera. Então é isso aí, galera. Valeu. Fui. Eita, o cara atrás de você, mano. Ele não derrota.